No que pensamos quando vemos um animal? O que está acontecendo quando um animal nos detecta? O que estamos ambos sentindo sobre o outro? O que estamos ambos experienciando? Essas são questões de senciência animal. Humanos e outros animais são seres sencientes. Eles experienciam uma série de fenômenos sensoriais em suas vidas, desde o luto, diversão, solidão e felicidade, o que conduz a comportamentos de empatia e até mesmo de altruísmo. Podemos observar este comportamento tanto em humanos como em animais. Por exemplo, estudos comportamentais têm revelado que muitos animais gostam de se divertir e de criar estruturas sociais duradouras. O pressuposto que estamos observando é a prova de que a senciência é apoiada por décadas de pesquisas em neurologia, psicologia e biologia, divulgando que os animais têm sensações e sentem de uma forma semelhante aos humanos. Se olharmos para a árvore da vida, poderemos aplicar esse pressuposto a outros parentes vivos aproximados e não tão aproximados. Por exemplo, se descobriu que os elefantes lamentam a morte e que fazem sepulturas para os mortos. Mas também as ratazanas brincam e exibem alegria na companhia de outras ratazanas. As ovelhas podem criar laços, talvez até mesmo amizades umas com as outras. Com base em como aparentam reconhecer até 50 ovelhas diferentes, também conseguem distinguir até 10 caras humanas diferentes. Também se descobriu que as galinhas domésticas, se irão automedicar e irão ensinar as crias a fazer o mesmo. E os peixes podem se analisar uns aos outros para se juntarem com os forrageadores mais habilidosos, demonstrando uma habilidade misteriosa para memória, aprendizagem e recordação. Assim, é geralmente aceite que os vertebrados são sencientes. De fato, tem vindo a ser cada vez mais reconhecido através de legislações nacionais. Mas e se subirmos para um ramo diferente da árvore e aplicarmos a senciência aos invertebrados? Se sabe muito pouco sobre a capacidade dos invertebrados sentirem dor ou emoções. Isto é principalmente atribuído à morfologia de seus sistemas nervosos e à forma como esses diferem significativamente dos vertebrados. Contudo, os cefalópodes, invertebrados complexos, têm agora a mesma consideração que os vertebrados de acordo com os regulamentos do Reino Unido e da Nova Zelândia. Isso significa que devem ser dados os passos adequados para lhes causar o menor sofrimento possível sob condições científicas. Os cientistas têm observado regularmente como os octópodes aparentam exibir inteligência, se não comportamentos engenhosos, tal como desligar luzes deixadas acesas ou escapar de tanques aparentemente à prova de fuga. As abelhas parecem ter demonstrado pessimismo e os caranguejos a capacidade de aprender e se adaptarem a partir de experiências dolorosas. Ambas as espécies demonstraram a capacidade de aprender. O que nos dizem esses diferentes ramos da sem-ciência? O que significa isso para as nossas interações futuras com outras espécies, como as usamos, comemos ou coexistimos com elas? Esta plataforma está aqui para explorar essas questões e ajudar a fornecer exemplos claros de como pensamos sobre a sem-ciência animal em termos de agricultura, pesquisa biomédica, etologia e sobre o ambiente. Descobrir como é que os animais comunicam, têm sensações e sentem é uma fronteira no campo científico com potenciais descobertas sobre como as espécies individuais se diversificaram, mas também é um campo cheio de oportunidades para compreender o que partilhamos com as outras espécies e como sentimos e experienciamos o ambiente que está à nossa volta. A fim de semana